A polícia militar recebe uma denúncia anônima de que um homem estava gritando, pedindo por socorro. A polícia foi em loco e localizou o homem golpeado, o homem que estava agonizando, perdendo muito sangue. A vítima relatou que eram três suspeitos de uma facção criminosa. A reportagem é de Cleidson Silva e imagens de Diego Rodrigues, na tela da REMA. O jovem de 27 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no final da noite da última segunda-feira, após levar várias facadas pelo corpo por membros de uma facção criminosa na rua Tocantins, no bairro Santa Letícia 2, no município de Candeias do Jamari, distante a cerca de 20 quilômetros de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Com as informações apuradas pela equipe de jornalismo, a vítima teria sido encontrada por membros de uma facção e foi atacado com várias facadas pelo corpo e saiu correndo em busca de ajuda e se escondeu em uma residência abandonada e alguns moradores, vizinhos, acionaram a polícia militar após escutarem alguém dentro da casa gritando por socorro. Os policiais se deslocaram para o local com brevidade e conseguiram encontrar a vítima jogada no chão, com várias perfurações pelo corpo provocadas por faca. A vítima não tinha condições de falar sobre a motivação, apenas disse que seria três suspeitos. A vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe de resgate do corpo de bombeiros e foi socorrido às pressas para a emergência do Hospital João Paulo II para que pudesse receber o atendimento médico adequado, sendo necessário ser levado para o centro cirúrgico devido à gravidade das perfurações. A polícia civil agora seguirá com as investigações para tentar identificar os suspeitos e saber a real motivação do crime. Obrigado, Cláudio São Silva, pelas informações aí. Segundo a vítima, relatou que eram três suspeitos de uma facção criminosa. A polícia recebeu denúncia e localizou o homem com várias facadas, o fato que aconteceu no município de Candês do Jamari. Vocês observando nas imagens do nosso cinegrafista Diego Rodrigues, o trabalho da equipe da unidade de resgate do corpo de bombeiros prestando os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada de Candês do Jamari ao hospital e pronto-socorro João Paulo II, onde a vítima deu entrada em estado grave. A polícia civil agora segue nas investigações para tentar chegar até esses suspeitos de cometer esta tentativa de homicídio que aconteceu no município de Candês do Jamari.